O Universo é incrivelmente grande e parece cheio de potencial de vida com milhões de planetas habitáveis. Assim, se uma civilização avançada tivesse a tecnologia para viajar entre as estrelas, a apenas 1% da velocidade da luz, poderia colonizar nossa galáxia inteira em 100 milhões de anos, o que não é muito tempo dado os bilhões de anos em que a Via Láctea existe. Então, em princípio, qualquer civilização espacial deveria ser capaz de se espalhar rapidamente por grandes setores da galáxia e ainda assim não vemos nada. Ora, ouvimos nada. O Universo parece completamente vazio, sem mais ninguém. Isso é chamado de Paradoxo de Fermi, em honra ao físico Enrico Fermi, que na verdade nunca fez tal afirmação. Trata-se de um conflito entre um argumento de escala e probabilidade e a falta de evidências. Uma definição mais completa poderia ser apresentada como O aparente tamanho e idade do Universo sugerem que muitas civilizações extraterrestres tecnologicamente avançadas deveriam existir. Assim, confrontados com o Universo aparentemente vazio, a humanidade enfrenta um dilema. Queremos desesperadamente saber se estamos sozinhos na Via Láctea. Nós queremos fazer contato, nos revelar, seja lá a quem ou o que possa nos estar observando. Mas isso poderia ser a última coisa que faremos, caso o Universo não esteja mesmo vazio, mas sim cheio de civilizações. Se elas existem, já parou para pensar por que estão se escondendo no mais absoluto silêncio? Por que elas não estão se comunicando umas com as outras? Porque parecem fazer justamente ao contrário. Será que talvez as civilizações que atraíram a atenção para si no passado foram varridas e exterminadas? Esta é a solução para o Paradoxo de Fermi, a Teoria da Floresta Livre. Todos os seres vivos buscam a sobrevivência, manter seus recursos seguros e multiplicar sua espécie. Então, seu maior obstáculo são outros seres vivos que compartilham a mesma competição objetiva entre as espécies, favorecendo a sobrevivência de seres com as características mais vantajosas. Nossos ancestrais foram expansionistas, competitivos, inventivos e ávidos por recursos. E foi justamente isso que os levou a vencer a competição por nosso planeta. Hoje, a maioria dos outros animais estão completamente submissos à nossa espécie. Mas os humanos também estão sempre competindo entre eles. Culturas emergem e competem umas com as outras. Culturas competitivas e expansionistas se espalham mais rápido e mais longe. E também costumam subjulgar ou destruir as outras. Se olharmos para a nossa breve história, fica claro que nós somos perigosos não apenas para os outros seres do nosso planeta, mas também para nós mesmos. A natureza humana nos levou a dominar todos os cantos do planeta e, em breve, olharemos para as estrelas para expandir nosso domínio e garantir acesso a cada vez mais recursos. E é aí que podemos tropeçar em outros tentando fazer a mesma coisa. É provável que a competição pela vida também ocorra em planetas distantes. Então é lógico supor que uma civilização alienígena que veio a dominar seu planeta seria, em alguns aspectos, semelhantes a nós. Mas, se eles forem semelhantes a nós, eles também podem ser perigosos. Não saberemos suas intenções, se eles são agressivos ou não. Mas vamos fazer o necessário para garantir a nossa própria sobrevivência. Então, temos que assumir que eles também o fariam. Isso significa que o conflito é inevitável. Até agora, o progresso do mundo moderno parece ter nos tornado mais pacíficos e não mais violentos. Talvez isso também seja verdade para outras civilizações e que, eventualmente, o progresso significará menos conflitos e não mais. Assim como nós, aqui na Terra, as diferentes civilizações alienígenas também devem variar do moderado e pacífico para o malévolo e militarista. Então, o problema existencial que enfrentamos é que, quando encontrarmos outros seres entre as estrelas, não teremos como dizer quem é pacífico ou agressivo e quais são as suas verdadeiras intenções. Da mesma forma que eles podem não entender ou confiar em nossas próprias intenções, mesmo se lhes dissermos que somos pacíficos. Ainda por cima, se formos nós quem descobrirmos essa civilização. Na verdade, ambos os lados estariam em um estado de incerteza, se perguntando se a jogada mais sábia é apenas atacar. E há ainda um outro problema. Tecnologia. Não sabemos onde estão os limites da tecnologia, mas sabemos o quanto o progresso tecnológico é importante nesse embate. Algumas centenas ou milhares de anos podem transformar o conflito, com resultados incertos, em um massacre unilateral. As legiões de César não teriam a menor chance contra o exército de Napoleão, com seus canhões e mosquetes, que, por sua vez, seriam erradicados pela artilharia da Primeira Guerra Mundial, que não teria a menor chance contra os drones e mísseis teleguiados de hoje. Então, o nível de potência de diferentes civilizações pode variar enormemente. Assim, mesmo que não entre o tempo que levamos para detectar outra civilização, quando dissermos oi, poderemos já estar irremediavelmente atrasados. Além disso, a própria natureza de um conflito interestelar torna isso ainda pior. Se o nosso oponente está a anos-luz de distância, o envio de uma frota de invasão levaria tanto tempo, que quando chegasse poderia estar totalmente obsoleto. Assim, a guerra entre civilizações pode significar apenas eliminar a outra para remover uma ameaça existencial para si mesmo, de outra civilização que pode estar com tanto medo de você que atacariam na primeira chance que tiverem. Nesse ambiente, a única maneira de garantir uma vitória é atacar com tal força e velocidade que o alvo não tem a chance de sobrevivência ou tempo para contra-atacar. E isso torna qualquer civilização uma ameaça existencial para qualquer outra. E se todas as civilizações são uma ameaça existencial para todas as outras, pode haver apenas dois tipos de civilizações, as quietas e as mortas. Então, o que devemos fazer? É improvável que alguém tenha notado a humanidade e os sinais de rádio que transmitimos nos últimos 100 anos viajaram apenas a uma distância relativamente pequena e há muito decaíram em um ruído ilegível. Em nosso estágio tecnológico, se não tentarmos ativamente ser notado e se ninguém olhar especificamente para o nosso sistema solar, podemos ficar bem aqui, escondidos. Mas certamente um dia teremos que nos aventurar no espaço e precisaremos considerar novamente todos esses tipos de questões. Fato é que não sabemos se há outras ou se estamos atravessando a floresta sozinhos. Parece que não temos como saber com certeza. Pelo menos por enquanto, parece que o melhor que podemos fazer é ouvir com atenção. Não devemos responder imediatamente, mas observar cuidadosamente. Talvez estejamos pensando tudo errado, permitindo que nosso cérebro primitivo, que evoluiu no contexto da competição da vida, evocar temores de alienígenas predatórios ao nosso redor. Talvez o fato de estarmos olhando para o universo assim seja um sinal de que ainda não amadurecemos como espécie e poderia haver uma comunidade amigável de civilizações alienígenas esperando para ouvir de nós que já estamos prontos. A boa notícia é que na verdade há pouco que precisamos fazer. Só precisamos pensar nos sinais que enviamos para a galáxia e observar o céu. Aprender mais sobre ela, nossa floresta escura, porque seja qual for a sua natureza, cheia de perigos ou amigos, ou ninguém, apenas uma observação cuidadosa poderá nos dizer. E assim ficamos por aqui. Se essa história desperta o seu fascínio, então não deixe de se inscrever em nosso canal. Ao fazer isso, você se torna parte da nossa comunidade. Compartilhe os seus pensamentos e perguntas nos comentários abaixo. Estamos ansiosos para ouvir a sua opinião. Agradecemos muito por nos acompanhar e até o próximo vídeo.